No México, um jornalista foi encontrado sem vida na mala do carro que conduzia. A descoberta teve lugar no estado de Morelos, no centro do país. O jornalista René Horta Salgado havia suspendido a sua atividade jornalística em dezembro passado, a fim de participar na campanha eleitoral de Henrique Pena Nieto, candidato do partido PRI e favorito para ganhar a corrida presencial prevista para julho. De acordo com informações da imprensa local, o jornalista teria sido espancado, apunhalado e asfixiado. Dados divulgados pela Organização Internacional Repórter Sem Fronteiras indicam que o México é um dos países mais perigosos do mundo para o exercício da profissão de jornalista.